E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jig e Play, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo informativo referente a quem? Ao suitão da massa, simbora, vamos começar. Bom, a Konami anunciou dois jogos para o Nintendo Switch na sua lista a ser mostrada na E3, são dois jogos ainda não pronunciados, apenas disse que vão ter dois jogos, mas não disse quais são eles, beleza? Um jogo será uma coletânea e o outro jogo será um título de aventura e ação, beleza? Mais nada foi mencionado pela Konami, a gente sabe que o apoio da Konami está bem, bem churuca, com o Switch, o título de maior expressão foi o Bomberman R, no início do lançamento do Switch, Foi um título de lançamento do console em março de 2013 e vendeu muito bem, mais de 500 mil unidades logo depois, alguns meses depois, e atualmente teve uma informação que eu até trouxe aqui que vendeu mais de um milhão de unidades. Bom, o Bomberman R, jogo esse que foi até lançado por outras plataformas também recentemente, beleza? Era um exclusivo e agora virou um multiplataforma. Bom, houve muita especulação na internet sobre o que seria isso, será que é Castlevania, será que é Metal Gear, né? São as duas maiores franquias e franquias que cabiam tanto numa coletânea quanto num jogo lançado. Um jogo que vai ser lançado, que vai ser anunciado, de ação e aventura, na minha opinião, não cabe um Metal Gear. Metal Gear não é um jogo de ação e aventura, Metal Gear é um jogo de ação e ação e ação e ação. Não é um jogo de ação e aventura. Ação e aventura cabe perfeitamente um Castlevania, né? Então, assim, a minha opinião, e eu vou trazer isso num vídeo também, que eu já fiz o roteiro e vou gravar, provavelmente vai sair na sexta-feira no canal, sobre minhas previsões da E3. Eu me inspirei no coelho e já fiz o roteiro todo do vídeo, deve sair na sexta-feira, de previsão da E3, tá? Previsão, tá? Não é expectativa. Expectativa para a E3 também vai ter um vídeo especial com convidados que eu vou lançar aqui no canal também, espero eu que amanhã, na quinta-feira. Vamos ver se eu vou conseguir lançar esse vídeo aí na quinta-feira. Se não, na sexta ou no sábado, tá? Mas é diferente. Um vídeo é de expectativa, outro vídeo é de previsão, tá? Previsão eu sozinho. Então, vamos lá. Eu acho, a minha opinião, é que teremos uma coletânea de Castlevania, tá? Que coletânea seria essa? Jogos antigos. Poderia ser, assim, no mundo utópico, minha cabeça, assim, pensando, que eu acho que poderia acontecer, mas não sei se vai, seria O Castlevania 1 ao 4, 1, 2, 3 do Nintendo e 4 do Super Nintendo. O Drácula X, mas não o Drácula X que saiu para o Super Nintendo, o que saiu para o Saturno e PC Engine, se não me engano, que é o Drácula X mais robusto, tá? Simps of the Night, um jogo que nunca saiu para a plataforma Nintendo, seria muito bem-vindo e é um jogaço, né? Eu joguei muito ele no PlayStation 1. E... Poderia colocar os dois títulos que saiu para Game Boy e para DS, né? O Eye of Sorrow e o Dawn of Sorrow para o Game Boy Advanced e para o Nintendo DS. Então, seria uma coletânea de oito jogos, assim, o mundo perfeito, o mundo ideal, que eu acho que pode acontecer. Ou, conversando com o Epsil, até falou comigo, talvez pode ser uma divisão. Pode ser que tenha metade num pacote e metade no outro. Do 1 ao 4 e do Sim of the Night até o Dawn of Sorrow. Pode ser que aconteça. Eu, particularmente, não gastaria 20 dólares para jogar o Castorgonha do 1 ao 4. Gastaria para jogar o Sim of the Night até o Dawn of Sorrow. Mas, eu gastaria, tipo, 40, 50 dólares para ter tudo, né? Eu preferia ser uma coletânea só, em vez de ser que minha Capcom fez... Desculpa, galera. Mega Man Legacy 1 e Mega Man Legacy 2, X1 e X2, que fosse um pacotão só. Que o preço seja maior, mas um pacotão só. Eu acho mais válido, tá? Então, na minha opinião, a coletânea vai ser a coletânea de Castlevania. E o jogo de ação-aventura? Também. Também. Pode ser o Castlevania Lord of Shadows 1, ou Castlevania Lord of Shadows 2, ou os dois num pacote só. Seria uma coletânea? Não. Seriam dois jogos num cartucho só, dois cartuchos, portado por Nintendo Switch, tá? Aí seria um port. Ou ela pode lançar o 1 depois do 2, ou pode lançar os dois juntos, tá? A minha opinião é essa. Eu não acho que é Metal Gear. Só se a coletânea for uma coletânea tipo Metal Gear Solid 1, 2 e 3 em HD. Ok. Beleza? Ah, Diego, mas dá pra fazer um port no Metal Gear 5, salva pra 360, salva pra S3. Concordo. Dá pra fazer um port. Mas, por se tratar de um jogo de ação-aventura, não acredito que seja. É mais provável que a coletânea seja o Metal Gear HD 1, 2 e 3 do que o jogo portado de ação-aventura seja Metal Gear pelo gênero. Beleza? Acho que ficou bem claro isso aí, né? Então a minha aposta é uma coletânea de Castlevania e o jogo portado de ação-aventura também Castlevania. Tá? E eu não sei qual foi a tradução disso aqui. Às vezes a Konami falou que seria um jogo de ação-aventura, uma coletânea de ação-aventura e um jogo portado de ação-aventura. Não sei como é que foi a tradução. O que importa é que teremos aí dois jogos pra não ser anunciados da Konami. E digo mais, vou adiantar aqui um pouquinho das minhas previsões da E3, tá? Acredito que pra Smash Bros nós veremos ou o Simon Belmont, ou o Richard Belmont, ou o Alucard como personagem convidado. Eu não duvido que isso possa acontecer. Beleza, galera? Mas isso aí fica pro próximo vídeo. Vamos pra próxima notícia, que não é Castlevania, mas é espiritualmente um Castlevania. Bloodstained Curse of the Moon. Jogo que tem aqui no canal Review. Jogo que eu cedi uma chave pra vocês, né? A Intcrate cedeu uma chave pra mim, a gente tinha comprado o jogo, eu cedi pra vocês. O sortudo, postei até na nova comunidade que pegou o jogo. E que eu fiz uma live, né? Jogando na dificuldade do Nightmare. Adorei Bloodstained Curse of the Moon, pra quem não conhece o jogo. É um jogo 8-bits, inspirado nos Castlevania 8-bits, que você pode jogar com 4 personagens. E eu falei que era uma prequel, mas parece que não é. Ele era pra ser uma prequel, mas na verdade foi só um spin-off mesmo de Bloodstained Ritual of the Night. Que é um jogo baseado no Castlevania, que vai saindo esse ano, assim a gente espera, tá? Mas essa notícia de vendas. O Bloodstained Curse of the Moon vendeu 100 mil unidades no seu lançamento. 56% foi vendido no Nintendo Switch. Bom, a galera lá lançou uma imagem comemorativa da Miriam, né? Agradecendo os 100 mil downloads do jogo. E 56% não tem um gráfico aqui, tem um gráfico que mostra isso. Foi do Nintendo Switch. Os outros 44% está distribuído entre PC, PS4, 3DS e PS Vita. Porque o jogo ainda não saiu pro Xbox One, tá? Switch vendeu mais do que todas as outras plataformas juntas. E por que isso, Diego? É porque o Switch tem pouco jogo? Ah, é porque o PS4 tem muito jogo. Ah, porque a Steam tem muito jogo e abafa esses jogos pequenos. PS Vita já tá morto, 3DS também. Essas desculpas que os haters podem dar, né? Que foi até o Stefan lá do grupo Nintendo Switch Brasil que colocou lá. Essas desculpas. Grande abraço pro Stefan. E como sempre, doe pro Save Coins. Se você não sabe o que é Save Coins, vai no meu vídeo de como comprar na eShop barato. Falou lá. E essas são as desculpas que você vai ouvir por aí. Sempre ouve por aí quando um jogo vem de má no Nintendo Switch. Que não é o primeiro, não é o segundo e não vai ser o último. É porque esse tipo de jogo, ele é totalmente compatível pra jogar um The Goal, cara. Eu zerei o Custos of the Moon todo no modo portátil. Eu fui jogar ele na dock quando eu fui fazer a review e quando eu fui fazer o gameplay a live. Eu joguei todo ele no modo portátil, todo o The Goal. Então é totalmente compatível com o The Goal esse jogo, sabe? Então tá aí. Bloodstained and Custos of the Moon vendeu mais Nintendo Switch assim como diversos outros jogos. Espero eu que o Koji Garashi Anticreates não me faça a patifaria de lançar o Ritual of the Night para as outras plataformas e deixar o Switch por último. Como ela tava planejando fazer lá quando cancelou a versão do Wii U e anunciou do Switch. Depois disso aqui, meu amigo, se vocês fizerem isso, é um chute no próprio sapo, né? Então vamos lá, vamos pra próxima notícia. Fortnite Battle Royale. Parece que a Nintendo atualizou o eShop, né? Com uma atualização do eShop, ela deixou vazar que o Fortnite virá para o Nintendo Switch logo após, se eu não me engano, a apresentação do E3. Vai ser revelado no E3 e já vai estar disponível para baixar, tá? Isso foi descoberto por alguns insiders, né? Por alguns insiders não, desculpa. Por alguns... como é que é o nome daqueles caras que vão lá no código e procuram, cara? As coisas? Eu não lembro o nome deles. Esqueci. Eles procuraram lá nos códigos do eShop e acharam isso. Não só de Fortnite, como também de Paladins. A mesma coisa. Devido a uma atualização de arquivos, Paladins também foi achado lá no arquivo do Nintendo Switch da eShop. Então, podemos esperar Fortnite e Paladins. Fortnite é praticamente certo, né, galera? Saiu o registro lá na Coreia, né? E agora tem isso aqui. E Paladins, para quem não sabe, Fortnite, ele é um Battle Royale, é um PUBG, só que você tem que montar algumas coisas, né? Não é só de tiro. E um Paladins é um a la Overwatch, tá? Então, um jogo do tipo Overwatch vai tendo Switch e um jogo do tipo Paladins, do tipo Battle Royale ou Play on those Battlegrounds, que era o mais famoso. Fortnite está passando, se não me engano, já passou. Passou nos mobiles, eu acho que o PC também já passou, se não me engano, o público de Play on those Battlegrounds. Sem contar que é um jogo muito mais trabalhado e com muito mais suporte do que o PUBG. Porque o PUBG é uma equipe muito pequenininha, né? Acho que coreano, chinês, sei lá. Enfim. É um jogo com alfabeto. E é isso aí. Então, teremos também Fortnite e Paladins para o Nintendo Switch. Curtiu? Achou maneiro? Eu achei. Mas era isso aí que eu tinha para trazer nesse vídeo de notícias para a Nintendo Switch. Para vocês tenham curtido. Dá aquele like maneiro. Se gostou, que ajuda pra caramba. Compartilha com todo mundo. Para ficar sabendo dessas novidades referentes ao suitão da massa. Koguma. Eu assumi aí. Eu sou o bordão suitão da massa. Eu peço... É... 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 Licença para utilizar. Eu já comecei a utilizar, mas... Você sumiu, cara. Eu utilizei o seu bordão suitão da massa. Agora pegou para todo mundo. Pode deixar que eu falo toda vez que ele me perguntar. Pô, Diego, legal esse termo... Não, foi eu não. Foi Koguma. Que começou a chamar do suitão da massa. Beleza? Então é isso aí, galera. Compartilha com todo mundo. Pede para a galera se inscrever aqui no canal de Gameplay, que é a casa da Nintendo Tudo Brasileiro. Rede social e inscrição. Caixa postal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo de notícia e live gameplay. Valeu. Fui.